Boa tarde meus amores e hoje iniciaremos a nossa aula com a aulinha de arte, isso mesmo, vamos começar falando de arte, falando de cores, falando de formas, porque hoje iniciaremos falando das formas geométricas, isso mesmo, e vocês conhecem bem as formas geométricas, principalmente as quatro que a gente vê lá da educação infantil até chegar na série que estamos hoje, como o quadrado, o triângulo, o retângulo, o círculo, e hoje também falaremos sobre mais dois, o losango e o trapézio, isso mesmo, e essas formas geométricas elas estão envolvidas dentro de obras de arte, de autores famosíssimos, de artistas famosíssimos, isso, hoje falaremos sobre Raimundo Colares, falaremos também de Pierre Mondrian, isso, dois artistas muito famosos que utilizam as formas geométricas na produção de suas obras de arte, isso mesmo, falaremos também sobre o tangan, ó, é um jogo, um jogo das formas, isso das formas geométricas que eles costumam fazerem animais, e isso, uma montagem, você tem que utilizar as sete peças que existem nesse jogo e formar animais, coisas, objetos, isso mesmo, e ele é originário lá da China, hum, vocês verão tudo isso que a Tia Erika está falando de forma mais detalhada em um belíssimo slide, e bem chamativo, que Tia preparou para vocês, então, preste atenção meus amores! Formas geométricas, as formas geométricas estão presentes em diversos lugares e em muitos objetos do nosso cotidiano, o retângulo está representado no caderno, o círculo está no relógio, o triângulo está na placa de trânsito, em diversos outros exemplos. Na arte, as formas geométricas também são muito utilizadas, junto com as cores e as linhas, as formas são elementos importantes na composição de uma obra de arte, aqui vocês observam algumas formas geométricas, formas e mais formas, temos aí o triângulo, vamos falar um pouquinho sobre Raimundo Colares, as formas geométricas podem servir como fonte de inspiração e pesquisa para muitos artistas, o artista brasileiro Raimundo Colares, por exemplo, explorava as formas geométricas por meio de cores fortes, recortes e dobraduras, a obra gibi foi toda feita com recortes de papéis coloridos, o artista utilizou triângulos de diferentes tamanhos e cores, quando colocados juntos na obra, os triângulos formam quadrados mais coloridos, como quadradinhos de gibis. Aqui vocês veem algumas obras de Raimundo Colares. Pierre Mondrian, o artista holandês Pierre Mondrian, também utilizava muito as formas geométricas em suas composições, como pode ser visto em algumas de suas obras. Para escapar da guerra, Mondrian se mudou para os Estados Unidos nos anos de 1940 e ficou encantado com as luzes e as músicas da cidade de Nova York, especialmente da dança. Nessa tela, o artista utilizou principalmente quadrados retângulos nas cores primárias para criar sua obra. Como espectadores, nós podemos interpretá-la de diferentes maneiras. Vejam algumas obras de Pierre Mondrian. Tangram. Estamos vendo aí um Tangram, um jogo. O Tangram é um jogo de quebra-cabeça, de origem chinesa, formado por sete peças geométricas, de diferentes formatos e tamanhos. O objetivo do jogo é construir o máximo número de formas, de animais ou objetos, utilizando as peças disponíveis. Do mesmo modo que a arte, o Tangram nos possibilita exercitar a criatividade e a lógica. Aí vocês observam um desenho formado com Tangram, uma casa. O que podemos formar com Tangram? Podemos formar barco, cachorro, camelo, casa, cavalo, cisne. Também podemos formar letras com Tangram. Vocês observam aí diversas letras. Formas, imaginação e arte. Aí é uma obra formada com Tangram.